Olá, bom dia. Eu sei que não ia caber todo mundo no mundo, mas a morte é um sistema covarde. Um sistema covarde. Não respeita os sentimentos que as pessoas têm umas pelas outras. Pais e filhos, tios e cibinhos, parênteses em geral, são namorados, amigos. E, no caso do Gugu, de celebridades em geral, tem os fãs. Ele, Ayrton Senna, Mamonas Assassinas, Beatles. Então, o seguinte, Deus deveria rever a morte do jeito que ela é, de modo que consolasse as pessoas que aqui ficam. E... profetaram para mim uma revista de testemunha de Jeová, religião que eu não sigo, que diz que Jeová vai eliminar a morte e o sofrimento na Terra. Mas eu sou mais da linha do kardecismo. Da linha do kardecismo. Então, eu acredito que a morte, ela não vai deixar de existir, mas sim, nós reencarnaremos em mundos melhores. E, em alguns desses mundos, nem existe a morte. Porque nós transcendemos, nós transcendemos as limitações do corpo físico nesses mundos mais evoluídos. Mas, de qualquer forma, a questão que a morte, do jeito que é, nesse orbe, ela é muito cruel. Então, eu só acho que deveria ser feito alguma coisa. Uma intervenção divina. Ou então, os cientistas, os médicos da Terra conseguirem 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 desenvolver meios de eliminar a morte, bloqueando o envelhecimento, ou então, até mesmo, meio de se ressuscitar as pessoas. Eu não falo de zumbis, mas sim de ressuscitar as pessoas conforme acontece com alguns casos de palata cardíaca. É isso aí. Produzido por José Magalhães. Namastê. A mim nãoész do eu A CIDADE NO BRASIL